E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Laura e hoje iremos conversar um pouco sobre podemos descartar papel higiênico no vaso sanitário? Desde cedo aprendemos que devemos jogar papel higiênico no lixo. Por outro lado, em países considerados mais desenvolvidos, o hábito é exatamente o contrário. Papel higiênico é descartado diretamente no vaso sanitário após o uso. Então, o que acontece se descartar no vaso sanitário? Primeiramente, deve saber qual o tipo do papel higiênico que será utilizado, pois o mais comum nos dias de hoje, quando molhado, se torna uma massa compacta que pode obstruir a rede de esgoto. Entretanto, quando se trata do papel higiênico do tipo biodegradável, ele irá se dissolver através do percurso, contribuindo assim com a redução do lixo e com a poluição. Desta forma, o biodegradável acaba sendo mais recomendado para as duas situações, já que ao jogar papel higiênico, seja no lixo ou no vaso sanitário, teríamos uma garantia de que ele se degradaria quase por completo. Um dos benefícios também de quando se descarta através da privada é justamente a redução das sacolinhas e sacos de lixo plásticos, uma vez que utilizamos a lixeira para descartar o papel usado, já que o polui mais que o próprio papel, pois enquanto o papel higiênico demora cerca de 3 a 6 meses para sua decomposição, as sacolinhas plásticas podem demorar cerca de 40 anos. Sem falar também que evita uma odor gerada quando se descarta na lixeira e uma menor exposição ao resíduo que é potencialmente infectante, já que muitas vezes tem substâncias como sangue, fezes, urina e secreções de ferimentos, o que pode aumentar as formas de transmissão de doenças, especialmente em lugares públicos, onde a rotatividade de pessoas é muito grande. E acaba por envolver também a questão do transporte, visto que quando o descartado na lixeira, o papel higiênico deve ser acondicionado e depois transportado, normalmente por um caminhão, até o aterro sanitário, onde durante esse trajeto a emissão de gases poluentes na atmosfera e o consumo de combustíveis. Todavia, jogar papel higiênico no vaso requer um consumo muito maior de água, ou seja, uma descarga a mais, exigindo uma maior pressão. Então, apesar da possibilidade, nós ainda não temos o padrão e costume de jogar papel higiênico no vaso, sendo que jogar na lixeira é a maior escolha da população. O questionamento que fica é, por que nos outros países isso não acontece? Como, por exemplo, nos Estados Unidos, Inglaterra, Austrália, etc. A resposta para isso é que nos países mais envolvidos, que possuem o hábito de descartar o papel higiênico no vaso, o saneamento básico é garantido para praticamente toda a população. Enquanto no Brasil sabemos que essa realidade é bastante diferente. Afinal, o saneamento básico é uma parcela da população que recebe, e não toda ela. De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento, ISNIS, e com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE, a coleta de esgoto no Brasil não chega a 47% dos brasileiros. E de 53% que é coletado, apenas 46% é tratado. Portanto, o descarte na privada pode não ser uma opção adequada, uma vez que o saneamento não é completo e existem falhas no tratamento, que podem fazer com que esses resíduos cheguem aos rios, córregos e mares. Sem falar também no risco de obstruções, pois quando o papel higiênico é lançado na rede de esgoto, o maior risco é entupir a rede domiciliar. Dificilmente conseguirá causar algum tipo de problema na rede pública. No entanto, levando em conta outros resíduos que são descartados de forma incorreta, como lixos sólidos e gorduras presentes nos esgotos, há a possibilidade de que essas fibras de papel se agreguem nessas partículas e criem obstruções. Dessa forma, ainda falta infraestrutura nos projetos hidráulicos brasileiros. Seria necessário diferentes tipos de tubulações em nível domiciliar, mas para isso de fato acontecer, seria preciso custeio pelos próprios moradores em modificar a estrutura do encarnamento de sua própria residência, o que torna inviável, levando em conta o cenário da renda média do brasileiro. Desse modo, o problema que dificulta a possibilidade de jogar papel higiênico no vaso sanitário é sim a falta de boa infraestrutura ao redor do país. Mas, e aí, conta pra mim, você descarta onde? Não se esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Obrigada e até mais!